Então vai! Yeah, DJ Blakes! Lança as pura porra, só mandaram o original Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás 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 Mama, 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 mama o patrão Mama, 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 mama o gerente Mama todo mundo pra beber leitinho quente Mama todo mundo pra beber leitinho quente Leitinho quente Aqui é o Pikachu, pras novinha eu vou mandar Aqui é o Pikachu, pras novinha eu vou mandar Tu quer dar? Então dá! Tu quer dar? Então dá! Manda pra elas brinquedos! Porra da porrada! Você dá sua, deixa quem quiser falar Tu quer dar? Então dá! Tu quer dar? Então dá! Porra da porrada! Você dá sua, deixar quem quiser, quem quiser, quem quiser falar Tu quer dar? Então dá! Tu quer dar, então dá Porra da buceta é sua Deixa quem quiser falar Aqui, 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 aqui Aqui é o brinquedo O cara eu vou mandar Aqui é o brinquedo A putarei eu vou mandar Tu quer dar, então dá Tu quer dar, então dá Deixa a virar, deixa o... A porra da buceta é sua Deixa quem quiser falar Tu quer dar, então dá Tu quer dar, então dá A porra da buceta é sua Deixa quem quiser falar Vai mamar gostoso No banco de trás 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 Mamá, 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 mamá o patrão Mamá, 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 mamá o gerente Mamá todo mundo Vai bebendo Aqui é o Pikachu, pras novinho eu vou mandar Tu quer dar? Então dá Manda pra elas brinquedos Você quer suar, deixa quem quiser falar Tu quer dar? Então dá Você quer suar, deixa quem quiser falar Tu quer dar? Então dá Você quer suar, deixa quem quiser falar Aqui é o brinquedo, o cara eu vou mandar Aqui é o brinquedo, a putare eu vou mandar Tu quer dar? Então dá Você quer suar, deixa quem quiser falar Tu quer dar? Então dá Tu quer dar? Então dá A porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar A porra da buceta é sua